Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja me escutando aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. André Bontempo com notícias comentadas, dando aquela geralzinha, aquela peneirada aí na semana. E vamos com alguns assuntos que chamaram a atenção, alguns assuntos que vale a pena que a gente está trazendo, tratando, conversando, elaborando com vocês, ouvintes. E eis que, mãe de jovem atropelado por bolsonarista, desabafa. Sinto muita dor, o motorista foi um monstro. Um dos tópicos aqui que chamou a atenção é verificar aí como está o estado das coisas. O motorista de aplicativo, ele alega que viu o jovem, aparentemente em atitude suspeita, supostamente havia roubado, acabado de praticar um furto, porém, não há provas e até onde acompanhamos o caso, sequer houve uma denúncia formal aí contra ele. Mas, de qualquer forma, né, com relação aí à nota, jovem morto por bolsonarista não tinha antecedentes criminais e novo vídeo mostra a vítima com vida, implorando por socorro. Familiares se manifestam. É uma dor de injustiça e de indignação. Uma dor sem explicação, diz a mãe. Meu irmão trabalhava como ambulante, não estava armado e não estava com nenhum pertence de ninguém. O motorista foi cruel, tem um coração frio. Se fez isso com o meu irmão, pode fazer o mesmo com outras pessoas. Desabafa a irmã. Vocês devem lembrar um pouco desse caso, né, pegou aí da semana passada pra cá, um jovem que foi atropelado, né, por um motorista de aplicativo, que ainda ironizou, dizendo que menos um, né, pra fazer o L, ou seja, ironizou ainda o eleitorado petista, né, o eleitorado do presidente Lula, ou o eleitorado, de uma forma geral, que acreditou, né, depositou suas confianças no atual presidente da república, cujo símbolo aí, né, da campanha foi o tal Faizueli. E, enfim, além de assassinado, ainda foi vítima aí dessa ironia também. O grande ponto, como vocês estão aí falando, né, o argumento do motorista foi que fez o que fez na tentativa de, entre aspas, impedir um crime, né. Ele teria visto o jovem em atitude suspeita, e provavelmente após um roubo ou uma tentativa de roubo, na verdade, ainda é muito estranho, né, o caso da forma como ele foi contado, mas, de qualquer forma, a atrocidade foi feita, e a gente fica pensando, né, a que ponto chegamos e estamos chegando aí como humanidade. Bom, e tocando aqui nosso barco no noticiário geral brasileiro, ainda temos outros pontos aqui a serem falados, abordados também. Um que chamou bem a atenção essa semana foi justamente aí o ponto, né, do Bolsonaro e a questão das vacinas, né. O ponto nesse caso que a gente quer trazer em questão não é nem propriamente o fato em si, se o Bolsonaro se vacinou, se vacinou, se ele tomou vacina ou não tomou vacina, até porque, sinceramente, quero mais que ele se dane nesse aspecto. Mas o ponto, né, voltando aí à grande questão, é justamente o que é que está por trás e tudo que se envolveu, pelo que a Polícia Federal tem verificado, tem investigado uma verdadeira cúpula, né, do crime, uma verdadeira sanha de organização criminosa para tentar fazer todo tipo de enganação, falcatrua, uma rede de mentiras aí que culminou nessa questão polêmica aí com relação à vacinação e levantando a discussão se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se vacinou ou não e como foi feito todo esse esquema. O ponto da vacinação em si, né, voltando aí ao tema, claro que ainda com a questão da pandemia deixa a tal notícia ainda mais chamativa, mas para além da questão propriamente se o Bolsonaro tomou ou não a vacina, né, o grande drama, né, o grande problema nisso é a arquitetura criminosa por trás na tentativa de ter... aliás, na tentativa não, né, pelo que se tem revelado até o momento, né, tem se investigado até o momento na falsificação mesmo, né, de documentos, na criação de fatos e nessa verdadeira quadrilha, né, nesse verdadeiro esquema aí para poder falsificar, para poder tentar parecer que Bolsonaro havia se vacinado quando aparentemente tudo isso não passou de um embuste, tudo isso não passou de uma mentira. Aí se o cara faz isso com uma simples questão de vacinação, uma simples questão aí ao nosso parâmetro, né, era simplesmente ele ter ido, né, e se vacinar e até como a época, né, um líder aí da nação de modo geral, até como forma de dar o exemplo, porém, o que a gente vê é uma pataquada atrás da outra e aí a gente fica pensando, né, se a pessoa faz isso com uma questão, entre aspas, simples como essa da vacinação, o que não há de fazer com outras tantas questões, né? Aliás, muitas que a gente vem ouvindo e verificando até o momento, como foi essa questão aí também das joias, por exemplo, né, muito ainda a ser investigado, a ser verificado, e é claro que nós estaremos aí observando também. Queria só dar um adendo, né, parabéns aqui, falamos muito nos últimos notícias comentadas e até dei um pitaco também no Blockult sobre a questão do 1º de maio, da luta aí dos trabalhadores. Tivemos o feriado nessa semana, que inaugurou aí o mês de maio, e vamos tocar o barco agora, aguardando aí ansiosamente pelo Dia das Mães. Não estarei com a minha mãe, né, até porque ela vai passar o Dia das Mães com a minha avó, a mãe dela, e já está tudo aí dentro do nosso combinado. O importante é que, de fato, há de ser aí divertido. Bom, voltando aqui à questão propriamente do nosso notícias comentadas, outro assunto que também está na pauta do dia, que está sendo muito discutido e até, ironicamente, sendo vítima de fake news, é a questão do PL 2630, né, do PL 2630, que é justamente conhecido, batizado aí, como o PL das fake news. Trazendo aqui um assunto bastante interessante, e que eu achei no Instagram do perfil Direitos na Rede, estou verificando aqui para vocês, né, para poder mostrar um pouco sobre a questão do PL 2630, né, ou 2630, chamem aí como quiserem. vamos falar então sobre o evento 10 mitos sobre o PL 2630 que você precisa desmistificar já. Esse foi um assunto que eu achei fundamental trazer para esse nosso notícias comentadas de hoje, porque eu não vou agora, no momento, entrar no mérito da questão se é legal ou não, se é bom ou não, se eu gosto ou não do projeto de lei, até porque eu quero estar estudando um pouco mais, me interar um pouco mais sobre o projeto em si, mas, de qualquer forma, vamos nessa, né. Pegando aqui isso, você pode encontrar não só conforme eu vou relatar, mas também no Instagram do Direitos na Rede, não sei se eles têm página também no Facebook, mas, de qualquer forma, quem acompanha aí também o podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco pelo Instagram pode ir também no perfil aí do Direitos na Rede para verificar as questões que estão sendo faladas aí sobre o PL 2630. Bom, sobre a questão dos dez mitos, né, das dez polêmicas, ou dez das polêmicas, né, levantadas sobre essa questão, a primeira, falando que o PL é do governo Lula, né. Bom, na verdade, não. O projeto de lei, ele surgiu em 2020, sendo de autoria do senador Alessandro Vieira, que na época era do PSDB. Um segundo mito, que o PL define o que são fake news. Bom, na verdade, ele não define, né, ele tem um enfoque em fazer obrigações de que, das o que as empresas de tecnologia, como as poderosas Google, né, o YouTube, TikTok, Twitter, entre outros, né, entre outras grandes redes, grandes plataformas de compartilhamento de notícias, conteúdos, entre outros, terão que fazer, né. Porém, ele não define o que é verdade e o que é mentira. Com relação ao terceiro mito, o PL 2630 prejudica a liberdade de expressão. Aí vem a explicação, né, que não. Pelo contrário, o enfoque do PL 2630 é a liberdade de expressão nas plataformas, afirma fundamentos para expressão nas plataformas digitais e coíbe discursos, principalmente os de ódio, não protegidos pela liberdade de expressão. Ou seja, a questão não é atacar a liberdade de expressão, mas atacar, evidentemente, discursos que venham a coibir a liberdade de expressão. Afinal de contas, o PL, em teoria, ele não pode permitir nas redes sociais um discurso nazista e dizer que isso é liberdade de opinião, isso é liberdade de expressão, sendo que o nazismo, entre outras formas de pensamentos totalitários, pensamentos extremistas, pensamentos preconceituosos, visam justamente a punição, a perseguição e o aniquilamento de outras formas de pensamento. Mas voltando aqui à nossa questão, o quarto mito que o PL prejudica a fé. Bom, também não, um dos fundamentos é a liberdade de crença religiosa, ele protege a manifestação legítima da crença religiosa, não permitindo fundamentalismo, como, por exemplo, ódio contra mulheres. Ou seja, não tem nada a ver com prejudicar a fé, mas ele vai verificar no discurso, independentemente do teor religioso, do caráter religioso, ou o que é que esteja por trás desse discurso, ele vai, evidentemente, verificar o que é que ataca, o que é que tem um caráter machista, misógino, homofóbico, enfim, e de qualquer caráter criminoso para, evidentemente, ser verificado e punido como seria punido num delito flagrante de racismo, por exemplo. Voltando aqui à nossa questão, o quinto mito sobre o tal PL é que ele aparelha o governo. E até o mito 5 e o mito 6 eles vão mais ou menos na mesma versão. O mito 5 fala sobre aparelhar o governo e o 6 sobre criar um sistema totalitário. Pegando aí as respostas para ambos, juntando aí com o CRE, na verdade, o projeto ele não cria superpoderes ao governo. ele vai sim criar protocolos para que seja lidado com situações de crise e lesão a dimensões coletivas de direitos fundamentais. Outro ponto, a versão defendida pela sociedade civil possui uma autoridade autônoma e independente de aplicação de obrigações de modo a limitar poderes do governo. Não há supressão de vozes dissidentes. Em momento nenhum, o PL 2630 2630 ele vai coibir, proibir ou mesmo atacar aqueles que tenham uma visão distinta desse ou qualquer governo que seja. A questão é, você pode criticar, tem o direito de criticar, tem o seu direito de opinar, porém, você está se baseando no quê? Falando o quê? E está criticando e dizendo que tal governo, tal governante, tal político ou tal cidadão está fazendo ou deixando de fazer algo baseado no quê? Baseado naquela, entre aspas, notícia que você recebe no seu grupo de WhatsApp. Esse é um dos pontos aí a serem tomado os devidos cuidados, mas tocando aqui o barco, com relação ao mito sete, fala-se aí que ele prejudica pequenos negócios. Bom, voltando ao ponto, o projeto prevê remuneração da atividade jornalística e cria obrigações para grandes plataformas que possuem poder econômico concentrado. Os maiores afetados são as maiores empresas do mundo e não pequenos negócios. Aí entra uma questão, eu concordo que polêmica, da qual até acho que a gente precisa se aprofundar melhor e que até tem sido um ponto nebrálgico aí com relação às grandes plataformas, as grandes empresas que dominam aí as chamadas redes sociais ou plataformas de streaming e falando aí, dando nome aos bois, Twitter, Facebook, Google, WhatsApp, TikTok, entre outros, YouTube, entre outros, que não estão muito satisfeitos com o que está sendo previsto em lei, até pela conta, pela questão que envolve também alguns, entre aspas, problemas de ordem financeira. É claro que isso também são questões que devem ser observadas, discutidas com um pouco mais de detalhe, porém, não dá para dizer que está prejudicando pequenos negócios como, inclusive, está sendo colocado e divulgado aí por alguns. Sobre o oitavo mito, dizendo que o projeto de lei, tal projeto de lei não protege crianças. Bom, sobre isso, o projeto expande regras de proteção de crianças e adolescentes na internet e possui um capítulo próprio para isso. Também obriga que plataformas sejam proativas na circulação de conteúdo de ataques a escolas, até por conta do que a gente tem visto recentemente e lembrando que o projeto de lei é até mais antigo do que todas essas recentes barbares que a gente tem visto aí. Então, esse é um ponto importante a ser devidamente colocado. Chegando aqui ao final, esse era um assunto que eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante, até agradecer ao Guilherme Zóquio, meu amigo, colega e jornalista também, que forneceu esse material, que é pelo menos um resumo da ópera, para a gente sair um pouco dessa briguinha de estádio de futebol, desse Palmeiras e Corinthians, que acabou virando a questão sobre o PL 2630. Bom, outros mitos, falando aqui que o relator do PL é totalitário. O relator é o deputado federal Orlando Silva, que é um parlamentar brasileiro, reconhecido como uma liderança democrata, de esquerda, e, inclusive, tanto políticos de esquerda quanto de direita, de uma forma geral, o reconhecem, o respeitam e têm bom diálogo com ele. E o Orlando Silva, inclusive, ex-ministro dos esportes nas pastas dos governos petistas, em momento algum chegou a tomar decisões arbitrárias ou mesmo poderíamos dizer que ele seja um autoritário de qualquer ordem, você tem todo o direito de não gostar do deputado Orlando Silva, do PCdoB, e daquilo que o partido defende, porém, não dá para dizer que o PCdoB ou mesmo o ministro Orlando Silva sejam ditadores ou defendam ditadura e coisas do tipo. Até porque o ministro Orlando Silva, ele propriamente, mesmo ele sendo do PCdoB, eu até acho que ele é um dos mais centrados, e não entendam isso como um elogio, mas centrados eu digo aqui no sentido de um dos menos à esquerda, dentro de um partido que se pressupõe de esquerda. Vide, por exemplo, que o partido já teve figuras como Aldo Rebelo, que hoje em dia chega a ser até mesmo lamentável. Mas, enfim, não estamos aqui falando do PCdoB, estamos aqui falando do PL 2630, e só concluindo, o Orlando Silva, nesse aspecto, a gente não pode dizer que é uma figura totalitária, ou com qualquer tipo de perfil ditatorial. E o décimo mito, para a gente finalizar, é dizendo aqui que o projeto de lei beneficia ou beneficiaria o PT, o Partido dos Trabalhadores, e atual partido no governo por conta da eleição do presidente Lula. Também não. O projeto, ele foi proposto durante o governo Bolsonaro pelo Legislativo e mira em obrigações para grandes plataformas digitais. Ele não é um projeto de governo e sim de Estado. Ele é pensado para qualquer governo. Não importa se atualmente é o presidente Lula no poder ou se por ventura acontecer qualquer coisa de qualquer natureza e a gente tenha o Geraldo Alckmin seu vice como futuro presidente ou numa próxima eleição que venha a ser o Lula de novo ou de repente volta o Bolsonaro ou quem quer que seja que estará no poder nos próximos anos em tese o PL se aprovado ele será um projeto de Estado ele será um projeto digamos assim entre aspas que veio para ficar e deverá ser respeitado pelo judiciário pelo executivo pelo legislativo e consequentemente por toda a sociedade brasileira porém como eu disse existem pontos a serem mais conversados e discutidos sobre o PL evidentemente e eu não estou aqui no sentido de ficar defendendo e falando que ele seja lindo e maravilhoso mas apenas tratar num viés um pouco mais certeiro e baseado nos fatos o que é que o projeto tem de fato e não ficarmos apenas caindo em discursos na internet em discursos no Instagram entre outras redes sociais principalmente de grupos como Movimento Brasil Livre ou mesmo outros grupos da direita e da extrema direita que não veem com bons olhos a questão do PL e curiosamente muitos desses grupos inclusive a gente já sabe o porquê que eles não estão olhando com bons olhos para um projeto que tende a vetar e coibir as fake news mas como eu disse não se trata aqui da gente achar esse projeto lindo e maravilhoso e é claro que é um assunto que deve ser mais discutido mais debatido entre a sociedade e não torná-lo uma espécie de Fla-Flu uma espécie de Palmeiras e Corinthians como a gente tem infelizmente verificado aí na política brasileira mas é isso minha gente eram alguns assuntos que eu queria tratar aí nesse final de semana encerrando aqui com notícias comentadas muito obrigado pela sua audiência de sempre um beijo e tchau